Eu ia te perguntar uma coisa Eu nunca tive um PX aí, me diga uma coisa Esse negócio de PX aí tem que ter uma homologação Como é que funciona, tem que ter registrado Isso aí não precisa nada disso Não, não precisa nada É, não tem que ter um registrado na Anatel Tem que ter uma frequência certa, como que funciona Se você fizer um grupo de amigos Você cria um grupo e cria um número Só vocês conversam desse número Se é o 10, se é o 5, você entendeu? Daí faz com o canal só pra turma Que ano que é essa bichona aí? Ele é 85 O motor dela é o original Ou é 113 113 Bonitona hein Parabéns pelo caminhão, bem cuidado É que eu sempre digo, caminhão não tem Ano, tem dono Aí o parceiro aqui fazendo um ranguinho da boa aí Já foi Já foi Quanto tempo estão parados aí, desde que hora? Já dei, eu tô dentro de meio dia É Porra, tem o cara aí que tava desde quinta-feira aí rapaz Tá agarrado aí Eu descarguei hoje Ontem, hoje Você tem uma geladeirinha ali É E ela funciona bem, é boa? Funciona, abre lá Tranquila Tô curiosado aí rapaz Deixa eu ver como é que é aqui A parte do motorzinho ali ó Aqui? É Ah, aí ó Chega a congelar rapaz Aí é chique, bacanizado demais né É Bonitona hein Valeu galera, obrigado aí Se você quiser ver o vídeo lá Se eu jogar no YouTube lá Diário de bordo de um caminhoneiro Vai aparecer aí você vê lá no mundo inteiro Portugal, Japão, sério mesmo Tem visualização no mundo inteiro Brasileiro que são caminhoneiros Que trabalham em outros países Se tu dizer eles acompanham meu canal lá Canadá, Alemanha, na França, Japão, Portugal Tem mais de 6 milhões de visualizações lá Coloca lá no YouTube Diário de bordo de um caminhoneiro Tu vai achar lá De um caminhoneiro É entrevista, filmar, estrada Tudo que vocês vão ver lá No Facebook também tem Valeu, parabéns pelo caminhão Tá bem cuidado Vou dar mais um Um close aqui no bichão Pesada derrete Se ele gostar disso aí Olha a tenona aí Tá bem cuidado Tá bem cuidado Tá bem cuidado Vai pegando o logo aqui E aí E aí